Olá Bruno, olá Penélope, olá você ligado aqui no Link Espírito Santo na sua Record News. Olha, uma operação policial resultou em prisões e apreensão de arma, drogas e um carro furtado. Foi em Soretama. O Will Souza tem as informações. Uma grande apreensão aconteceu em Soretama. Uma pochete contendo 23 pinos de cocaína. Uma mochila contendo uma submetralhadora calibre 380 e 40 munições do mesmo calibre. 58 buchas de maconha, 7 pedras de craque e a chave de um Renault Quid. Com a informação de que traficantes estavam escondendo drogas em uma residência na rua Angico, em Soretama, a polícia foi até a região com o apoio da equipe K9. Os traficantes tentaram fugir, mas foram presos pela polícia. O Cão Nil farejou pelo quintal e encontrou essa grande quantidade de drogas e a submetralhadora. Já a chave do carro era do veículo Renault Quid, que foi furtado de um motorista de aplicativo na última semana. O carro estava escondido em um canavial e a polícia conseguiu recuperar e encaminhar para o pátio do Detran. Na ocasião, foram presos dois indivíduos. Mais de 900 pessoas passaram pela Casa de Acolhida aqui em Linhares neste ano. O local é referência no atendimento a pessoas em situação de rua na cidade. A Casa de Acolhida Peregrino São Francisco de Assis, mantida pela Prefeitura de Linhares, registrou de janeiro a julho deste ano mais de 900 atendimentos. Existem as pessoas em situação de ruas que são residentes de Linhares. Isso a gente já conseguiu um número, um quantitativo que está em torno de 80 pessoas. Mas nós recebemos também muitos migrantes, pessoas que vêm de outra cidade, outros estados e até de outros países. Uma equipe de abordagem social vai até esses pontos, onde essas pessoas vivem e tentam um primeiro contato, oferecendo o atendimento. Geralmente, essas pessoas que vivem nas ruas são dependentes químicos e apresentam certa resistência ao aceitar um acolhimento. Para elas, são feitas abordagens e atendimentos específicos. São diversos serviços realizados para garantir um atendimento de qualidade e humanizado aos mais vulneráveis. Nós contamos com uma equipe multidisciplinar, então nós temos assistentes sociais, psicólogos, educadores e oficineiros. A pessoa que está em situação de acolhimento, ela passa por todo o serviço, todos os atendimentos e encaminhada para outros serviços, como o da saúde. Então, elas ficam por um tempo na casa de acolhida, elas passam por todos esses serviços e o nosso objetivo é que elas retornem para a sua família ou para a sua cidade de origem. Mesmo com as abordagens, a casa de acolhida, que fica localizada na rodovia que liga Linhares a Rio Bananal, é aberta também para aqueles que queiram buscar a ajuda por conta própria. A porta é aberta, né? Se a pessoa está em situação de rua passando por Linhares, ela mesmo pode estar procurando os nossos serviços. Por hoje é só, Bruno e Penélope. Eu volto com vocês na bancada do Link em Vitória. Até amanhã!